Oi gente, nós estamos aqui em Marabá, no Pará. Eu sou o irmão do José Maria Lima, que tem um canal no YouTube aí que muitos já devem conhecer. Um canal muito bom. Ele veio o mês passado aqui em Marabá de férias, mas o tempo foi um pouco curto. Ele começou essa churrasqueira aqui pra nossa mãe e não teve tempo pra finalizar ela. Então eu tô aqui, meu sinal de semana, dando aqui de pedreiro aqui sem... No final de semana, e eu vou tentar aqui dar acabamento nela de acordo com as dicas dele, né? E vai, nas dicas eu vou fazer. A gente comprou esse produto pra dar um acabamento nela, essa resina acrílica. Essa resina a gente usa ela, a gente coloca 20% de água pra diluir ela, pra gente poder trabalhar. Aí a gente vai dar esse acabamento, a gente já começou, não sei se dá pra perceber, Pela parte de cima a gente já passou a primeira mão e aqui embaixo já tá faltando, né? Ou seja, já dá pra ter uma pequena diferença já do que tá... Da qualidade já tá ficando o... A churrasqueira, o produto. Pode passar aqui embaixo, ó. Não passei ainda. Então pode ver que ela tá... Tá mais... Rústica ainda, mas vai ficar melhor. É só a primeira mão que a gente tá passando. E aqui a gente vai finalizar. Tem algumas coisas aqui que não foi feita ainda. A parte da churrasqueira, ainda vamos colocar a base dos espetos que a gente foi... A gente comprou aqui, essa base vai entrar aqui na churrasqueira. E a base... A gente vai mostrar aos poucos aí, passo a passo como é que vai ficar, que a gente vai parafusar tudinho. E a gente vai gravando aí umas dicas aí de passo a passo. A gente vai mandar para todos os seguidores aí do Zé Maria Lima, no canal Zé Maria Lima. E aguarde aí que a gente vai continuar aqui. Daqui a pouco a gente continua o vídeo. Gente, continuando aqui. Eu vou fazer mais um pouco da mistura dessa... Resina. Eu coloco... Eu tô fazendo aqui um improviso, né? Que eu não tenho medida... Aqui a gente dá uma pequena mexida nela que tem que dar... Mexer bastante pra ficar bem consistente. Ela vem bastante consistente. Essa resina aqui a gente usa água pra deluir ela. Então ela não tem muito produto químico dentro dela. Só a água mesmo. Eu tô usando o quê? Tô usando esse copinho aqui. Na primeira medida eu coloquei cinco copos desse e um copo de água. Que resulta em 20%. Só que agora eu já tô acabando na primeira mão. Volto um pouco. Eu vou colocar o quê? Vou colocar só um copo desse. Pegar um pouco de água. Fazer uma base como se fosse a quinta parte de um copo desse aqui. E vou colocar dentro. Para deluir ela. Mexe bastante. E só prosseguir o trabalho. Só fechar aqui e voltar ao trabalhar. Daqui a pouco a gente continua. Aqui gente. Tem vários modos de pintar. Como eu não tenho tanta experiência e é um serviço aqui de final de semana. A gente tá usando o pincel. Mas no próprio roto da lata lá fala que você pode usar pistola, rolo. De acordo com o que tiver disponível no momento pra você. Mas quando você terminar vai ficar muito bom. Continuando aqui. A churrasqueira que meu irmão deixou pra gente dar acabamento. A gente tá dando acabamento com essa resina acrílica. Dei uma primeira mão. Agora vamos dar a segunda de mão. Tipo assim gente. Como se você for uma pessoa que não entende muito desse aqui. Que minha área também não é essa aqui. Eu trabalho no setor atacadista. Sego e molhado. Mas se você for no canal Zé Maria Lima e seguir as dicas dele. Você faz qualquer serviço. Agora eu vou finalizar isso aqui. Vou dar a segunda de mão. Depois eu vou parafusar. Os suportezinhos de colocar. Os laralzinhos da churrasqueira. E logo logo eu vou filmar depois e mostrar pra vocês. E logo logo vai ter a lembração dela. Vamos cozinhar assim uma galerinha caipira. E assar uma carninha ali. E nós vamos mostrar pra vocês. Tá bom? Qualquer coisa nós estamos aí. E vai lá no canal Zé Maria Lima. Que você vai ver muitas coisas boas lá. Dica boa. E você continuar vendo. Que você vai fazer qualquer coisa que você quiser. Gente. Acabei de dar a segunda de mão. Só mostrando aqui o forno. Aqui o forno. E meu irmão feio Zé Maria Lima. Que tem um canal no YouTube. Que tem muitos que já acompanham ele. E o serviço dele aqui está praticamente o ponto. Ele deixou aí pra gente terminar. Fugou uma lenda. Que um dia a gente vai cozinhar uma galerinha caipira aí nele. E a gente vai mostrar pra vocês. E aqui é o varalzinho da churrasqueira. A gente colocou aqui. Só que. Precisa a gente cortar ele um pouquinho. Porque a gente comprou um pouco maior. Não tem perigo nenhum de perder. Aí a gente já colocou aqui o zarcozinho. Tudinho. Um azulzinho pra segurar. Dois varalzinhos. Mas logo logo nós vamos fazer a inauguração dela. E vai estar tudo belezinha. Tudo bonitinho assim ó. E a gente vai mostrar pra vocês. E é tudo aí. Nós vamos ficando por aqui. Entendeu? Espero que vocês tenham gostado aí do seu zé maria lima. Que eu fiz só dar um retoque mesmo. Isso aqui é mérito dele. E tem mais coisas no canal dele aí. Você pode procurar o zílio dele. Tem bastante conteúdo. E você que não tem muita experiência. Que quiser fazer uma coisa assim. Você vai lá que a dica dele é muito boa. E até logo. E tchau, tchau pra todos.